Música Vem mais pra trás, vem mais pra trás, espera aqui Ei, tira, ô Pobo, fogo, fogo Incêndios e fá Esta fera da era só traz guerra Taca fogo em floresta e pega mata A fumaça da história do primata Causa um câncer bem no pulmão e na terra Nunca foi acidente, isso é um plano de vera Pra quem enxerga o atado, a terra é plano planalto Astronauta tá alto na gravidade do asfalto A expedição saiu de São Paulo e percorreu mais de 10 mil quilômetros por 4 biomas Amazônia, Pantanal, Cerrado e Mata Atlântica Pra coletar as cinzas da floresta Aqui a gente encontrou poçadas, mandíbulas Dentes, espinha dorsal Então dá pra sentir a dor Essas árvores foram queimadas vivas Esses animais foram queimados vivos E a gente quer pegar essa dor Essas cinzas da floresta E transformar em artivismo Pra defender, pra preservar E pra homenagear todos e todas Que defendem a floresta de pé Porque sem floresta não tem água E sem água não tem vida O desafio é fazer uma grande releitura Do lavrador de café De Portinari Usando o pigmento das cinzas da floresta Pra homenagear todos os brigadistas A gente se põe a serviço Se torna instrumento de utilidade Pra natureza, o que não tem preço É muito melhor ser brigadista voluntário Do que ficar só olhando O fogo queimar É muito bom! Obrigado.